Você que está aí na sua casa pesquisando para encontrar o melhor sofá e tem uma sala com bastante espaço dá uma olhada nesse modelo aqui nosso de molas ensacadas é o modelo Eloá de canto com chese fixa um sofá extremamente robusto feito a estrutura toda de madeira de eucalipto tratado que vai durar por anos aí na sua casa molas ensacada com pillow de 18 centímetros dá uma olhada na robustez desse assento ele acompanha o kit de rinheiras para melhor conforto encosto de plumantes de altíssima qualidade extremamente macios dá uma olhadinha e as cores ó tecido extremamente fecha veludado com mais de 25 opções de cores a sua escolha esse daqui ele vem com os três módulos retrátil né com abertura de 1,80 e essa chese aqui ela é fixa tá então essa daqui ela é fixa fazendo de acordo com a sua necessidade só você passar a medida aí que a gente adeca o melhor tamanho para você entregamos e montamos em toda a região além de parcelar no cartão em até 12 vezes sem juros então ficou interessado chame agora no WhatsApp aqui e peça sua cotação diretamente da fábrica não caia nas enganações só que na estilo estofados você vai ter essa estrutura de sofá extremamente robusto que vai durar por anos aí para o melhor conforto da sua família então ficamos no aguardo da sua visita ou da sua ligação